Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizado no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes Aí a respeito do Fortnite Battle Royale Mas antes eu quero falar da Stealth Controles Se você está afim de comprar um novo controle de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox Eu te garanto que a melhor opção para você é um controle personalizado da Stealth O site dele está aqui na descrição do vídeo E se você utilizar o meu cupom Vagabos Além de você ganhar um desconto na compra do seu produto Também ajuda aqui o canal, beleza? Dá uma conferida lá, Manos tem alguns modelos muito lindos Eu garanto que tu vai curtir E é o seguinte, para começar eu quero falar da grande polêmica que teve na última atualização A respeito de muitas skins terem sido bloqueadas em certos mapas do criativo Por conta da classificação indicativa Muitas skins agora não podem mais ser utilizadas em mapas Que é livre para todos os públicos No caso esse limite aí é de 10 anos de idade Mas olha só, a Epic Games já comentou, eu já avisei aqui no canal Que eles estão planejando mudanças para essa função aí Para o jogo já no ano que vem, certo? Para melhorar isso e tudo mais Porém eles podem adiantar essas mudanças para ainda nessa temporada Olhem só o que eles colocaram no Twitter Bem, nosso plano para cosméticos com atualização das classificações Não atingiu o alvo esperado Estamos trabalhando em algumas novas opções Que esperamos ter disponíveis para, digamos, algum tipo de grande evento no jogo Fique ligado, manteremos vocês informados Então o que acontece? Aqui no final eles falam que estão trabalhando em novas opções Que eles esperam ter disponíveis para algum tipo de grande evento no jogo Esse grande evento, claro que é o evento final aqui da temporada Já foi vazado, já falei Vai ter evento final para troca de capítulos, certo? Então eles estão dizendo para a gente Que estão trabalhando para que essas funções das skins bloqueadas Cheguem já nessa temporada Porque pode ocorrer do evento final não estar disponível para todas as skins O Ian Zitz inclusive falou sobre isso E olha só o que ele escreveu Que a lista de partidas chamada o Grande Estouro Que é The Big Bang do evento Já está definida para ter a classificação indicativa L Ou seja, livre para todos os públicos Dito isso, haverá bloqueio de diversos cosméticos Se a classificação não for alterada E eu acho que não vai ter Porque esse app que deu esse aviso É porque eles estão trabalhando Para essa função aí da classificação das skins Já chegar antes do final da temporada Porque senão eles não iam falar isso, tá ligado? Já iam deixar as skins bloqueadas no final do evento e já era Então para quem não entendeu, está um pouquinho confuso É o seguinte O evento ao vivo vai ser livre para todos os públicos Essa vai ser a classificação E como as skins foram bloqueadas, muitas delas Para menores de 10 anos Elas vão continuar bloqueadas nesse evento final Isso vai ser muito ruim Porque são muitas e muitas skins Fora a mochila e tudo mais Que a galera não vai poder utilizar no evento Tem muita gente, inclusive, que só usa uma skin Meio que tradição, usa certa skin e tudo mais E não vai poder usar Porque essa skin está bloqueada Foi bloqueada nessa última atualização Para menores de 10 anos Então vamos ver Se chegar essa atualização das skins Antes do evento, beleza Aí vai ser tudo de bom A galera vai poder usar todas as skins e tudo mais Se não chegar Aí as skins, pelo jeito, vão ficar bloqueadas Muitas delas Como eu já falei, é 7% das skins Isso vai atrapalhar a experiência de muita gente Eu, por exemplo Eu não sou muito apegado à skin e evento Mas eu conheço muita gente que é Então essa galera realmente Não vai ficar feliz com isso Tá ligado? Enfim, eu vou atualizar vocês Caso essa mudança Na classificação das skins Chegar antes do evento final E se chegar Eu não sei se vai ser essa mudança Que eles já planejam para o ano que vem Talvez seja mudança só para o evento mesmo Mas enfim Espero que a Epic Games agilize aí Porque o evento está muito perto Essa mudança das skins aconteceu agora Então ele já tem que dar uma mexida aí Porque realmente gerou muita polêmica E se a galera não puder usar algumas skins no evento final Aí sim Vai gerar mais frustração na comunidade ainda Mas é claro Se a Epic Games falar mais alguma coisa sobre Se tiver atualização Eu vou estar atualizando vocês por aqui também E agora falando a respeito da loja Meio que foi vazado que hoje à noite Ou seja, agora mesmo Vai estar voltando o Elfo Uma skin que não volta há muito tempo No caso, sem ser do pacote Lendas Polares O Ian Zitz comentou Que resta saber Se ele vai voltar através do pacote Lendas Polares Ou separadamente Após 2.119 dias Desde essa última aparição solo na loja Que foi no dia 31 de janeiro de 2018 Muitas pessoas ficaram empolgadas com isso Do Elfo voltar separadamente Que isso não acontece Já faz muito, muito tempo Só que já adianto para vocês Que vai ser no pacote Porque já foi vazado Que o pacote Lendas Polares Junto também com o pacote Lendas Congelantes Foram atualizados Ao que tudo indica Eles vão voltar agora E ir para a loja Então o Elfo Vai estar voltando Dentro do pacote Ok? Inclusive né Se você quiser comprar um desses pacotes São muito lindos Para mim Acho que são os melhores pacotes do jogo Tá ligado? E se você quiser apoiar aqui o canal Ia ficar muito feliz mesmo Se você usasse a tag Vagabito na loja E agradecer de coração mesmo Ajuda muito o conteúdo Tá rapaziada? E também não esqueça De avisar algum amigo seu Para estar comprando esses pacotes Caso ele goste muito Tá esperando voltar Porque são pacotes Que ficam somente Essa época do ano Aí disponíveis Para poder comprar na conta E olha só Agora eu quero falar Sobre outro vazamento interessante Que é com relação Ao novo modo musical O Ian Zitz comentou Que esse modo musical De ritmos Intitulado de festival Continua sendo trabalhado Nele será possível Tocar vocais Em instrumentos De forma casual Ou até mesmo competitivo Solo ou em equipes E ganhar recompensas gratuitas Conterá com esses artistas Aí tem Lady Gaga Linkin Park Enfim Vários artistas famosos Músicas muito famosas Também desses artistas E outros artistas Podem aparecer Músicas também Serão adicionadas Até o lançamento Do modo Que está previsto Para chegar No dia 9 de dezembro Desse ano Durante o capítulo 5 Ou seja Logo no início Do capítulo 5 Tá ligado? E isso chamou Muita atenção Porque é um modo Que pelo jeito Que será possível Tocar vocais Instrumentos E tudo mais Vai ser meio que Um Guitar Hero Tá ligado? Todo mundo acho que Deve conhecer Guitar Hero Já ouviu falar E tudo mais E não sei como Que isso vai se encaixar No Fortnite Mas eu vi muita gente Empolgada Principalmente por conta Dos artistas E músicas Que já foram vazados Ali tudo Que vão estar aparecendo Mas eu não sei Se vai ser um modo Muito grande Porque pro próximo capítulo Como todo mundo sabe A grande novidade É o modo de corrida Que vai ter a garagem Vai ter ranqueado Do modo aí também Só que esse modo musical Também vai ter Modo competitivo Modo casual Tem recompensa grátis Então o Epic Games Ficou maluca Tá ligado? Vai lançar logo de cara Dois modos Bem diferentes aí Pro jogo A galera já tá falando Que o Fortnite Tá virando um Mario Kart Um Guitar Hero Já tudo Tudo no mesmo jogo Tá ligado? Enfim Vamos ter que esperar Pra ver Não temos tantos vazamentos Ainda em relação a esse modo Como temos Do modo de corrida Então pode ser Que ele seja adiado Tá ligado? Pro ano que vem Ou mais pro finalzinho Do ano final de dezembro No caso Mas enfim Se você já ficou empolgado Fique ligado Já tá previsto Pra chegar no início Do capítulo 5 também E pra finalizar Só falando da atualização Que vai ter amanhã A Epic Games Já comunicou no Twitter Que vai começar Às 6 horas da manhã No horário de Brasília E o operamento de partidas Será desabilitado Um pouco antes disso Mas a atualização É 27.11 Beleza? Não vai ser Acredito Uma atualização Muito grande Lembrando que A temporada X Ali né O mapa e tudo mais Vai mudar Só na quinta-feira Amanhã vai ter atualização Algumas coisas Vão ser colocadas Nos arquivos Se tiver alguma coisa Importante Claro Que eu vou estar comentando Aqui com vocês Amanhã logo cedo também Beleza? Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Se você gostou Deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E claro né Mande aí pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Em mais assuntos E novidades bem interessantes Do jogo Então é isso manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu fui